E o Comando da Polícia Nacional não confirma a existência de uma onda de assaltos a estabelecimentos comerciais em São Vicente, mas garante que está no terreno para devolver o sentimento de segurança aos são-vicentinos. Em cerca de um mês, o Comando diz ter feito mais de 40 detenções graças ao trabalho das equipas operacionais no terreno. Alguns casos são relativos a assaltos e roubos. Uma informação para conferir logo mais no Jornal da Noite. Criadores da Zona Norte na Ilha do Maio estão agastados com casos de roubo de animais. Desesperados pedem a intervenção urgente das autoridades competentes no sentido de minimizar a situação. Uma das ativiradas de grande peso no norte da Ilha do Maio é a criação de gado. Os três anos de saque foram momentos de grande aperto para os criadores que tiveram que aguentar os seus animais com a compra de ração. E para complementar, deparam neste momento com a apanha desenfreada de animais. Dizem que o caso é do conhecimento das autoridades e não entendem o porquê que ninguém faz nada. A nossa reportagem esteve no local e muitos criadores não quiseram dar entrevistas justificando como desacreditar na resolução dos seus problemas. Registamos dois criadores que conseguiram dar a cara. O limar se está perdendo em situação bastante desagerada porque a mim e o limar também estão comidas, os dias que estão comidas, estão bem todos os dias, estão bem tudo. Estão bem tudo, mas nos últimos dias, ali já tem cerca de uns cinco dias, já tem tudo que o limar se está bem. O limar se está bem, já está antecipadamente doído porque o limar se está governando. Porque de alguém, tem cinco dias que a abrida é que está para cima, está bem. Veja uns cantos que eu registro. Estão nas três cabeças de animais, de meu. É, de o mar ali, pronto, tem que criar a cultura de misares e letram-se para ver todo o dia. Cace-se ano, é que está bonito. Para morrer, não tem que criar a população, a gente tem que comer primeiro comigo. Acho que se vou, até, teria problema. E está caçado. Então, eu sou um reúne, mas ele está bem livre. Está criado o problema. E por isso que vos iria falar uma vez que terminei a apanha do orne. E ia se contactar a autoridade? Não, ia saber. Ia saber, mas nós não ia saber. Ele entra com ele mais todo o tempo ali. Enquanto não se resolve o problema, os criadores vão acumulando prejuízos e cada vez mais avultados. Alguns já começam a falar em fazer justiças com as próprias mãos.